E aí geração Michudos, oficialmente esse é o primeiro vídeo do canal, agora que nós mudamos de nome, se você não está entendendo o que aconteceu, corra no cards e veja o Rafael explicando porque foi necessário mudar o nome do canal, porém nós continuamos sendo uma geração e agora nós oficialmente somos uma geração de Michudos, e você já viu no nome do vídeo, finalmente eu vou pôr a mão na uma das coisas que eu mais quis colocar a mão no ano 2020, demorou, a gente acho que foi um dos primeiros do Brasil a comprar, porém vocês viram que nós compramos na Espanha, vi um unboxing, se você não viu também veja no cards, o unboxing do nosso Mario Kart Live Home, mas que é a versão do Luigi, onde o Michael, nosso amigo que mora na Espanha, que aliás foi ele que comprou pra nós lá, nós enviamos o dinheiro e ele fez a reserva e comprou lá pra nós, e ele fez o unboxing e nós fizemos o react, porém agora chegou a nossa versão do Mario, que foi nosso amigo, que foi nosso amigo, moderador, bicho do Homeboy, ele tem tantos cargos aqui na geração, e é ele, o Zéias, ele mandou um de presente pra nós, ele comprou um no rei dos portatis e mandou de presente pra nós, e se você estiver procurando coisas da Nintendo ou de jogos em gerais, dá uma olhadinha no site reidosportatis.com, ele tem bastante coisa lá e em breve ele vai ter mais Mario Kart lá pra tá vendendo, então passa logo que eu tô com o preço. Hoje é sábado e o correio foi muito gentil com a gente e resolveu entregar no sábado pra nós, um milagre isso por essas bandas. Bem embalado como todos os produtos que o rei manda, o rei é muito cuidadoso, ele tem essa fita de cuidado frágil pra... pra poder pro correio ter mais carinho com as coisas. Nossa, tá muito bem embalado, não dá nem pra ver fronjado. Vocês viram que a gente tá com um cenário novo, né? É que tá tendo umas mudanças pra variar aqui na nossa casa, a gente precisou colocar nosso quarto dentro do estúdio por um tempo determinado, então a gente teve que mudar as coisas aqui, por isso que tá tudo de forma diferente. Ai meu Deus, que emoção! Ai, eu sinto... É, ela é enorme, olha, vou botar ela em comparação com a do Switch. Aqui no Nintendo Switch, olha a dela. Uma diferença bem grande, olha também. Olha a diferença na largura. Ai, eu me sinto uma criança, abrindo um carrinho de controle remoto. Quando eu era criança, eu ganhei um e foi muito emocionante. Como é que você tá me lembrando? Eu abri no Switch. Ah, você abri no Switch. Tudo em japonês. Eu tô vendo, né? Não tô mostrando pra câmera. Aqui tem os... Qual que é o nome disso aqui mesmo, amor? É o Switch. É, mas tem um nome, não tem? O... O marcador de volta. Light e tal. É. Tá aqui o nome? Olha. Esse aqui é as curvas. Do Need for Speed Underground 2. Que fica tão colorido assim. Que fica bom. São dois. O Light 4. Ele abre aqui. Você vai guardar todo esse papel, não é? Vou fazer tudo. Vou, eu vou fazer tudo o meu. Vou guardar. Olha, é grande, ó. Caraca, é grande, mano. Caramba, é muito grande. Eu achei que era menor, sabia? Eu também. Olha a perninha dele tá pra fora, mano. Obrigada por avisar. Ele é muito... Ele é frágil. Ah, ele entrou. Pera. Tipo, ele não é frágil, mas... Tô, arruma você. São quatro wipes. Esse é o três, dois e um. Deixa eu pôr aqui na lateral. Um cabo tipo C. É bom, nunca é demais. Porque é pra carregar. Porque o carrinho carrega por tipo C. E aqui está o... Querido. Deixa eu ir pôr um pouquinho pra baixo. Espera aí. Qualquer aposta não tinha feito de tamanho dele? Ah, eu lembro. Mas eu tinha falado que ele era desse tamanho aqui, ó. Eu falei. Você falou que era menor. É, eu já perdi. Já tô achando. Eu tinha falado antes que ele era mais ou menos desse tamanho. O Rafael falou que era menor. Olha, você tinha falado 10 centímetros, se eu não me engano. Não, mas é... Olha os olhinhos brilhando. Ele é grande. Ele é grande. Perdi também, porque, ó. Ele é maior? É, ó. O biquíno dele é maior. Olha, borrachinha. Nossa. Eu tô boba vendo isso aqui. A câmera também quer rir. Ai, meu Deus. Olha que lindo. Eu lembro até que você tinha falado que achava que aqui não ia virar. Você lembra? Que achou que ia ser uma... Aqueles carrinhos de polícia. É, aqueles carrinhos de polícia que tem um negócio. Falei que não. Que ia ter eixo, sim. E realmente tem. A gente já sabia, né? Porque a gente já tinha visto o unboxing do Michael que foi bem explicadinho e tudo mais. Mas pegaram a mão é outra coisa. A câmera parece uma de webcam mesmo. Parece uma de webcam. Simplesinho. É. O Rafael falou que o Rafael do Mão na Luva usa o Game by Camera pra gravar, que aliás nós também temos. Ele usa uma desk, aliás é da mesma cor, uma verde. E ele falou que vai usar agora o Live Home pra gravar. E vai ficar a cabeça do Mario na frente. Onde que carrega ele? É aqui na lateral, né? Ah, aqui é um botão, ó. Aí o Power App ligou, ó. Fez doizinho. Fez? Atrás dele, atrás dele. Ah, nossa. Ele tem bateria. Ah, super bem, né? Então ele liga aqui nesse botão. Ah, é pra cima. Nossa, eu tava tentando puxar. Você faz assim, ó. Ah, tem um cabinho. Você viu? E daí ele carrega por tipo C. Nossa. Liga aí o switch. Então, ele instala o software dele. Então... Dá um tempo aí. Ele tem um código de download, alguma coisa? Vem nele? Eu não sei. Dê aí. MKLive. Você vai no eShop, escreve MKLive. A gente tava se matando pra poder baixar aqui o software. E daí eu vi aqui no... Nesse papel que vem. Que eu acho que é tipo... Faço um manual isso aqui. Que você vai no eShop, escreve MKLive. E daí aparece pra baixar o software. E ele é 1.1 GB. Você achou? Pô, acabei de achar que no eShop brasileiro não tem. Não tem? Não. Então, quem tá no eShop brasileiro não tem. Provavelmente vai ter que entrar na americana. Né? A gente tem... Por sorte, nós temos outras contas. Então... Enquanto o Rafael baixa o jogo do MKLive, eu queria novamente agradecer ao OZES por ter mandado esse presente pra nós. Eu não tenho como agradecer a ele. Porque é um baita de um presentão. Nunca imaginei que ganharia um Mario Kart. Fiquei muito feliz quando ele disse que estaria mandando pra nós. E eu estou eternamente grata por ele. Por isso. E também ele tá mandando um outro presente pra nós. Acho que vai chegar ainda essa semana que tá entrando. Porém, esse eu vou deixar em segredo. Vocês vão ter que voltar aqui pra ver. Porque eu também vou fazer um unboxing dele. E é algo novo aqui pra mim. Porque eu tenho, mas não no estado que está vindo. E eu fiquei muito mais surpresa ainda. Na hora que ele falou que tava mandando pra mim. Porque ele mandou as fotos. Falou o que eu achava. Eu falei pra ele. E ele já mandou o código de rastreio. Ele já tava mandando. Eu nem sabia que era presente pra mim. Eu achei que ele queria uma opinião pra ele comprar ou vender. Eu não sei. E ele tava mandando pra mim. Eu fiquei muito feliz. Então, se você quer saber o que é essa nova surpresa que tá vindo. Você acompanha nossos vídeos. Nosso Instagram. Nossas redes sociais. Porque quando chegar eu vou estar postando em todas as redes sociais. E agora que nós somos Geração Bichudo. Nós finalmente temos um nome único em todas as redes sociais. Todas as redes sociais que você procurar a gente. Nós somos Geração Bichudo. Coloca Geração Bichudo na rede que você quiser. E você vai encontrar. Exato o Facebook. O Rafael já abriu o jogo ali no... Eu tô olhando ali na tela. Ele já abriu. E tá pedindo pra apertar o botão de ligar. Daí ele vai pedir pra ler um código QR. Leva lá pra poder ler. Meu Deus, me desculpa aqui na mão. Ele tá posicionando na câmera. A câmera na tela pra poder ler o código QR. Pronto. Ele leu. Agora ele tá dando... Dando... O que que tá... Update no firmware. Ah, ele tá dando update no firmware do carrinho. Pronto. Deu certo. Eu vou deixar o carro no chão. Tá, tá no chão. Agora vocês estão vendo a nossa casa, ó. Beleza? Ó. Então, vocês lembram que ali, ó. Ali? Ali era o... Ali era a mesa. E a gente teve que tirar. Olha o concorrente. Olha o concorrente. Olha o concorrente. Só que ele pega uma... Eu vou olhar para o bichinho. Não é uma boa ideia. Eu acho que não é bom mesmo. Ou eu seguro ele. Se for você não andar. Vou fazer para o posto, né? Vai, passa. Assim, né? Eu vou levar para baixo. Aí. Ó, melhor. Deixa o olho no chão. Só que não tem muito espaço para andar aqui no chão. Porque tá tudo muito apertado aqui. Vai para frente. Nossa cama, como eu falei, tá aqui. E a gente botou ela só no estrado para poder economizar espaço. O lixo. É muito mal, uma sensação. Toca. Eu não consigo ver daqui direito. Vira a tela. Peraí. Ah, mano. A sensação que tá com a cadeira de casa é muito boa. Pegou ele no coiso, amor. Isso. É A e B. B da ré. A anda. Ó, meu pé. Cara, é muito bom. Tá muito bom ser. Só que é normal, será ele... Ele... Ele dá esses lag? Tem muita coisa na frente dele aqui. Por isso que eu acho que tá atrapalhando ele. Tá muito bonitinho ali no chão. A. O que é isso? A. 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 Muito bom É muito divertido Eu não vejo a hora de ir lá zoar a Luna Cara, muito legal Muito bonitinho Você lê? Então pessoal, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Foi um pouco inusitado Diferente, a gente já havia feito um unboxing Do Mario Kart Live Home Circuit Porém, esse é o nosso Que está na nossa mão Como eu disse, aquele outro também é nosso Porém, não está na nossa mão ainda Está na Espanha, mas esse está na nossa mão E agora nós vamos poder trazer Mais conteúdo desse Desse jogo no canal Porque a gente está com ele E eu tenho várias ideias legais Só que eu preciso de um tempo Para poder implementar elas Porque depende de construir algumas coisas Para poder estar implementando Mas a gente vai estar trazendo muita coisa legal E se vocês gostarem bastante Nós vamos cada vez trazer mais Então eu espero que vocês tenham gostado Eu quero agradecer novamente O Oséias por ter dado esse presentaço Para nós Muito, muito agradecido Eu não tenho como agradecer ele Por esse presente E eu quero que vocês deixem eu Um hashtag Muito obrigado a B-Boy E a gente vai ficando por aqui Até a próxima Até a próxima Tchau, amor Tchau 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 Tchau